Queridos amigas, queridos irmãos, amigos da Rede Amigo Espírita, da Rádio Brasil Espírita, nesse momento nós vamos dar por iniciado o estudo em torno das cartas de Paulo. Hoje o nosso encontro é o de número 47º, o tema Quem me livrará do corpo desta morte? Nós estamos estudando a carta de Paulo aos Romanos, especificamente no capítulo 7º. Hoje nós vamos começar a leitura, como costumeiramente fazemos, a partir do versículo 14. Aqueles que estão acompanhando em vídeo, nós vamos, portanto, agora colocar a imagem. Os que só acompanham com o áudio, aguçem os ouvidos e vibrem conosco. Vamos lá! Versículo 14 Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Porque o que faço não aprovo, pois o que eu quero, isso não faço. Mas o que aborreço, isso faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei, que é boa. De maneira que agora já não sou eu quem faço isto, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, a minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho, então, essa lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque, segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado. Porque está nos meus membros. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim que eu mesmo, com entendimento, sirvo a lei de Deus. Mas com a carne, a lei do pecado. Nosso tema de hoje. Para quem está chegando agora, boa noite. Quem me livrará do corpo desta morte? Esse é o nosso tema. E nós poderíamos já antecipar o final? Quem me livrará do corpo desta morte? O verso 25, Paulo, já apresenta a solução. Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele é o salvador. Mas observamos que o último verso, Paulo está dizendo que dou graças a Deus, por Jesus Cristo. Assim que eu mesmo, com entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. É interessante o trabalho que a gente vem realizando ao longo destas últimas semanas. Essa carta aos romanos, ela é extraordinária. Não é à toa que ela é a primeira carta na sequência. A primeira epístola de Paulo. Esse capítulo especificamente, traduz para nós uma grande batalha entre a luz e a treva. entre o passado e o futuro que afiança a grande vitória. Caminhamos na esteira das reencarnações com o objetivo magno, a evolução, a perfeição. Mas a luta é árdua. Ela está consubstanciada ou simbolizada na própria passagem de Jesus na Terra. Desde o anúncio ao nascimento, ao seu desenvolvimento, seu crescimento, o seu mandato incomparável, seus ensinamentos que viajam no tempo e atingem o espaço reservado para tal, mas que também apresenta para nós as dores, as lutas, as decepções, a amargura, o sofrimento, a depressão, a obsessão, a influência dos Espíritos em nossas vidas, a lei de causa e efeito, o livre-arbítrio, até os momentos de loucura, a passagem de Jesus é pródica para nos dizer os estados que nós vivenciamos desde a apresentação do nosso passado ainda corrompido, consporcado, cheio de máculas, virilidade, tirania, soberba, como também as aquisições, a luz que já se fez, a luz que se fará, a luz que é o alimento da alma na sua expressão de amor, a luz que demana de Deus e que viaja pelo espaço, a manifestação do fluido cósmico universal, da matéria que vai sendo, vamos dizer assim, que vai sendo trabalhada por nós à medida em que vamos evoluindo, evoluindo. Isso para nós define reflexões de profundidade até o despertar, a escola, a responsabilização e obviamente a aplicação da lei dos ensinos, o que vai configurar muitas vezes ou de uma forma repetida em determinados momentos os grandes testemunhos da evolução que cada um de nós temos que passar porque se fizeram com o mestre assim acontecerá com todos os discípulos. Foi um aviso do Senhor aos discípulos e precisamos de considerar para que a dor não seja interpretada como algo que nos traga punição. castigo ou que procuremos lá como suplício como suplício necessário nas apologias que fazemos a dor não a dor é para a vida o que o buril é para uma pedra se transforma num buril de luz para a alma então precisamos do calvário mas precisamos do orto da oração precisamos do contato com os profetas subimos no tabor vez por outra ou quando o tabor se manifesta nós podemos entrar num sono da ilusão o sono profundo da ignorância e não conseguimos compreender a luz que nos visita por acréscimo de misericórdia ah esses movimentos como aqueles que nos impulsionam atrair a vender a entregar a tirar pérolas aos porcos ou coisas santas aos cães essa trajetória é de cada um de nós e por isso que em muitos momentos nós perdemos o sentido o estímulo e fazemos bobagem mas o mestre continua em colome porque ele é soberano ele representa o amor e ama ama respeitosamente a todos é o que temos que aprender a fazer o conflito antecede vitórias mas precisamos iluminar o conflito para que estes conflitos existenciais signifiquem para nós oportunidade para vencer e não para esconder atrás deles ou fugindo de uma forma espetacular sofisticada dos empreendimentos que precisamos realizar o enfrentamento não ao próximo mas enfrentar a nossa verdade o que demana de nós mesmos até atingir o calvário a crucificação para que haja a ressurreição Jesus ressuscita a promessa é que o nosso senhor enviado por Deus na expressão soberana da luz porque ele reflete sem consporcar sem adulterar sem nenhuma perda das suas expressões genuínas ele reflete essa luz eu e o pai somos um eu não vim de mim mesmo a nos mostrar a importância da humildade do silêncio interior para se colocar como servo eis aqui a serva a escrava como disse Maria Santíssima é pureza da alma é um grande desafio e quando ressurge o senhor e ele ressurge na nossa vida o tempo todo desde que abramos as portas sensibilizamos o coração aguçando acústica o ouvido da alma para perceber os valores extraordinários que demandam do seu amor eis o nosso papel e assim a vida caminha e aquele que vai vencendo a si mesmo ele retorna retorna para salvar para representar para ajudar para consolar para abençoar para iluminar para fortificar para balsamizar ele volta ele volta como um cordeiro pronto para ser tosqueado levado ao sacrifício o sacrifício interior mas ele volta ele volta por amor ele volta ele volta sempre para nos ajudar essa é a dinâmica do evangelho miserável homem que sou quem me livrará do corpo dessa morte e se o nosso desafio porque se para o Cristo para as almas que já se engrandecem no Senhor a morte é apenas uma mudança de traje de vestimenta de espaço de tempo de oportunidade de tarefa de convívio para muitos outros a morte é sofrimento é dor a morte é o fim a morte é a ruptura a morte sangra a morte desfalece a morte não enaltece a morte amolece a morte nos leva a situações deprimentes desesperadoras porque se desconhece se desconhece se desconhece a morte então para muitos é obsessão a morte me perdoe a morte é perder a voz a morte é sair de cena a morte é perder oportunidade não a morte é o sinônimo da oportunidade e precisamos operar em caridade para vencer a morte eis a senha da felicidade para isso porque que Paulo fala porque que Paulo trabalha para nós essa questão dos membros dessa batalha está debaixo do pecado porque que ele fala que o homem interior o homem interior ainda está vinculado às trevas porque que ele fala que nós ainda ou ele naquele momento extraordinário vivia ainda sob os auspícios da carne e pagando o preço da lei que imputa o pecado porque que o Paulo falava falava isso para a gente qual que é o grande desafio para que a gente possa estudar agora a luz da doutrina espírita vamos voltar aos estudos anteriores vamos refletir em tantos aspectos trabalhados mas hoje o tempo se nos ajudar será aberto com algumas questões que nos ajudam a verificar afinal de conta que corpo de pecado é esse que concupiscência que é essa que está na carne a carne ele está falando que é o corpo ou ele está falando que a carne são os nossos atavismas é a nossa bagagem espiritual ele está se referindo às tendências ele está falando de índole ele está falando de caráter então nós separamos algumas questões de um livro dos espíritos e eu vou flutuar em algumas delas inicialmente eu convido os amigos que querem acompanhar o estudo do livro dos espíritos a partir de agora na questão 196A Kardec perguntou assim aos espíritos vamos lá rapidamente para a gente 196A eu não tinha marcado vamos lá 96A Kardec formula assim é o corpo que influi sobre o espírito para que este se melhore ou é o espírito que influi sobre o corpo resposta da espiritualidade superior teu espírito é tudo teu corpo é apenas uma veste que apodrece eis tudo agora nós vamos para a questão 463 do livro dos espíritos pergunta de Allan Kardec disse algumas vezes que o primeiro impulso é sempre bom isto é exato resposta pode ser bom ou mal conforme a natureza do espírito encarnado é sempre bom naquele que ouve as boas inspirações observemos na questão 96A os espíritos afirmam que não é o corpo que o espírito é tudo então o impulso que brota da nossa intimidade vai definir a natureza do espírito que está encarnado agora nós vamos dar um salto eu convido vocês para irmos para a questão 845 dessa obra que deveria ser estudada diuturnamente por nós não é à toa que o Chico andava com o livro dos espíritos debaixo do braço para cima e para baixo Arnaldo Rocha falava assim Chico o que é isso no paletó Arnaldinho é o livro dos espíritos como Emmanuel é exigente com este estudo graças a Deus estou aqui não abro mão dele vamos lá pergunta 8 845 do livro dos espíritos as predisposições instintivas que o homem traz ao nascer não constituem obstáculos ao exercício do livre-arbítrio falamos falamos que o espírito é tudo discutimos que o impulso é do espírito e agora nós vamos falar que o impulso ele vai acionar o mecanismo chamado livre-arbítrio então repetindo as predisposições instintivas que o homem traz ao nascer não constituem obstáculos ao exercício do livre-arbítrio resposta as predisposições instintivas são as do espírito antes de encarnar conforme este seja mais ou menos adiantado elas podem impeli-lo a prática de atos repreensíveis e nisso será secundado pelos espíritos que simpatizam com estas disposições não há porém arrastamento irresistível desde que se tenha vontade de resistir lembrai-vos de que querer é poder então aqui agora vem falar para nós de predisposições instintivas que pertencem a um espírito que está encarnado que vai definir a sua posição adiantado ou não na escala evolutiva e estes essas predisposições podem impeli-lo a prática do bem ou de atos repreensíveis e aí entra uma outra situação que é o envolvimento de espíritos porque temos em alguns momentos a tendência a agirmos mistificando queremos por exemplo transferir as responsabilidades do encarnado para influências espirituais embora sabemos que existem obsessões que o indivíduo chega num grau de perder até a consciência ele entra por exemplo no estado de subjulgação seja físico ou moral estudemos Allan Kardec no livro dos médiuns mas o impulso que demana do espírito as suas predisposições naturais o atavismo que ele vive que ele traz de outras existências é que vai definir ou que vai acionar o mecanismo do seu livre arbítrio todos nós temos esse dom divino como discursava brilhantemente Aurelius Agostinho ou Bispo de Ipona Santo Agostinho no século terceiro é o dom extraordinário que Deus nos deu e utilizando o livre arbítrio nós vamos entrar nos fenômenos de causa e efeito e a dualidade a dualidade na qual nos movimentamos na esteira da evolução e nestes movimentos que vão definir repercussão lidaremos de uma forma natural portanto quando optamos pelas ações repreensíveis nos depararemos com a necessidade de reparações então tem ação reação repercussão reparação bom agora nós vamos também falar da questão 846 olha que pergunta extraordinária que chegamos agora aonde o texto nos chama bastante atenção o organismo não exerce alguma influência sobre os atos da vida caso haja essa influência não será exercida com prejuízo do livre arbítrio resposta dos espíritos para Allan Kardec o espírito certamente é influenciado pela matéria que pode dificultar as suas manifestações daí porque nos mundos onde os corpos são menos materiais do que na terra as faculdades se desenvolvem com mais liberdade o instrumento porém não confere a faculdade aliás é preciso que se distinguam as faculdades morais das intelectuais se um homem tem o instinto de assassino assassínio seguramente é seu próprio espírito que o possui e lhe transmite e não seus órgãos aquele que aniquila o pensamento para ocupar se apenas da matéria torna-se semelhante ao bruto e ainda pior que este pois não pensa mais em se prevenir contra o mal é nisto que incorre em falta visto que assim procede pela própria vontade obviamente o organismo influencia o espírito por exemplo no que tange as suas faculdades intelectuais a sua sensibilidade por exemplo se ele estiver descompensado no seu quimismo no seu fisiologismo se ele tiver tomando uma medicação se ele estiver vivendo qualquer distúrbio orgânico haverá influências portanto na sua desenvoltura mental psíquica isso é fato comprovado pela ciência mas aqui existe uma distinção e os espíritos colocaram esse assunto para nós no século na década de 1857 com o lançamento da obra eles estão falando que precisamos de diferenciar faculdade intelectual e faculdade moral nas questões morais é a natureza do espírito que fala é o seu atavismo é as suas predisposições é a sua índole espiritual se for para o mal por exemplo citado aqui o assassínio é o seu espírito que vai promover e isso não está na sua carne não é porque ele seja filho de um assassino que ele vai herdar uma tendência moral jamais mais espíritos que fazem parte de grupos até familiares que por exemplo optam por determinadas práticas isso caracteriza desafios de um grupo espiritual naquele assunto e que acabam se influenciando mas isso não caracteriza que herdamos moralmente vícios que herdamos virtudes de nossos pais não você não herda a inteligência de seu pai o caráter é do seu pai como o do seu filho será o do seu filho e não ele vai herdar de você estes princípios obviamente que os exemplos o meio influencia para o bem e eis um dos princípios fundamentais da reencarnação Deus vos impõe a reencarnação com o fim de vos fazer progredir então ninguém reencarna para cometer um delito outro dia nós discutimos o assunto num grupo de estudo e um companheiro com muita boa intenção disse assim que uma determinada personagem ou um determinado personagem da história reencarnou para cometer um delito não é bem assim para se cumprir as escrituras ninguém reencarna para cometer praticar um escândalo embora Jesus dissera os escândalos são necessários fazem parte do contexto mas ai de quem os pratica bem-aventurado quem se livra das expressões da morte ou que caracteriza a morte por consequência é um assunto que precisamos conversar com calma nós temos um texto que analisávamos do médium Fernando de Lacerda português está contido na obra do país da luz salvo engano no volume 2 temos um texto não volume 1 temos um texto de Napoleão Bonaparte extraordinário extraordinário texto no qual ele afirma que existe escolhidos e eleitos existem aqueles que muitas vezes são escolhidos e acabam se envolvendo em determinadas circunstâncias para promover o progresso terreno e existem os eleitos que vão trabalhar diante da sabedoria divina os eleitos na realidade são almas que vão se engrandecendo e elas passam a expressar o bem cada um com as suas possibilidades agora os escolhidos muitas vezes promovem até as guerras muitas vezes vão acelerar o progresso na terra escolhidos por quem por Deus Deus vai escolher um alguém para ser tirano na terra não mas nós vamos escolhendo o caminho a percorrer e podemos fazer podemos utilizar da força para promover a evolução a força do espírito até que chegaremos numa condição como ensino Emmanuel que aprenderemos a trabalhar com o espírito da força com inteligência com carinho com bondade com planejamento são aspectos que precisam nesse contexto aqui serem valorizados e eu gostaria de encerrar essa parte do livro dos espíritos citando ainda a questão 894 e eu gostaria de nesse momento mandar um abraço ao nosso amigo Júlio Júlio Moreira o Júlio nos auxiliou nesta coletânea de questões a serem trabalhadas com vocês honra e mérito a quem o merece questão 894 tributo e honra a quem merece melhor dizendo para ser fiel a Paulo questão 894 há pessoas que fazem o bem espontaneamente sem que precisem vencer quaisquer sentimentos contrários terão tanto mérito quanto as que tem de lutar contra a natureza que lhes é própria e a vencem olha que extraordinário para nós tem pessoas que fazem o bem espontaneamente e outras que lutam para fazer o bem como é que é a avaliação do mérito nessa questão resposta as que não tem que lutar são aquelas em quem o progresso já está realizado lutaram outrora e triunfaram é por isso que os bons sentimentos não lhes custam nenhum esforço e suas ações lhes parecem muito naturais para elas o bem se tornou um hábito deve-se pois honrá-las como a velhos guerreiros pela posição elevada que conquistaram como ainda estáis longe da perfeição olha que extraordinário como ainda estáis longe da perfeição estes exemplos vos espantam pelo contraste e os admirais tanto mais quanto mais raros são ficais sabendo porém que nos mundos mais adiantados do que o vosso o que entre vós constitui exceção lá é regra neles o sentimento do bem é espontâneo em toda parte porque são habitados somente por espíritos bons ali uma só intenção maligna seria monstruosa exceção eis porque nestes mundos os homens são felizes assim se dará na terra quando a humanidade se houver transformado e quando compreender e praticar a caridade na sua verdadeira acepção eu vou começar pelo fim alguns amigos estudiosos mas ainda apressados chegam a afirmar que em 2058 a terra já estará regenerada quer que repete o final não precisa porque quando se fala nos mundos nos mundos evoluídos quando há uma transgressão isso é uma exceção monstruosa para nós ainda as atitudes ou quando o indivíduo começa a fazer alguma coisa de especial ele se torna um mito ele se torna algo de extraordinário ele se torna um santo por isso eu me recordo do meu querido amigo Honório Abreu quando batia nessa tecla conosco o espiritismo não é uma escola de santos o espiritismo é uma proposta de santificação pela verdade porque o espiritismo abre para nós o entendimento para mergulharmos nos aproximarmos da luz do senhor cristo porque foi ele quem disse em prece ao senhor pai eu não vos peço que tire os discípulos do mundo não pai pai eu vos peço que os livre do mal santifica os pai na verdade a verdade é do senhor a verdade não é dos homens na terra se discute verdades mas sempre estaremos diante de meias verdades qualquer afirmativa sobre Deus que distancie das suas expressões sagradas de onisciência de onipresença de justiça plena é por especulação quando quisermos discutir por exemplo como quando o espírito foi criado qual que é a essência desta criação nós estaremos especulando como os físicos que estão defendendo teses que amanhã cederão para outras teses o espiritismo nós temos uma proposta extraordinária de nos aproximarmos da proposta moral do Cristo por isso é que o Cristo é soberano dentro da própria doutrina porque fora quando nós entramos por exemplo em discussões sobre mediunidade sobre metodologia mediúnica sobre desencarnação reencarnação quando nós vamos trabalhando alguns aspectos que nos emulam que nos deixam muito empolgados principalmente no viés da ciência nós devemos tomar cuidado porque estamos pisando em areia movediça porque são especulações porque nós ainda somos muito pequenos no trato das questões humanas do que e quando fomos falar das questões espirituais esse texto aqui é extraordinário para a gente estudar alguns companheiros e eu acredito que isso no movimento espírita está crescendo de uma forma muito consistente muito importante nós estamos nos conscientizando que o grande lance não é criar ídolos mitos mitificar as ações mas nós precisamos de estudar a evolução porque é um assunto belíssimo e que nos coloca sempre na antessala da grande verdade porque nós não temos autoridade moral para enveredar para aprofundarmos atualmente na nossa própria essência espiritual quanto mais da do outro nós perdemos muito tempo enxugando gelo nós perdemos muito tempo discutindo o sexo dos anjos e por que nós estamos estudando aqui procurando a ajuda de Paulo de Taço e a falange do espírito de verdade que é Jesus a luz do entendimento doutrinário espírita com o estudo da codificação da doutrina e das obras sérias que dinamizam esses conteúdos para que a gente perceba como Paulo percebeu porque esse texto aqui pode dar a entender para alguns que o Paulo então era uma alma imperfeita que o Paulo estava tendo problema não pode porque o Paulo vem falar para nós alguns assuntos complexos porque ele estava dizendo da luta dele miserável homem que sou é o versículo 24 miserável homem que sou Paulo era um espírito atrasado com impulsos de retaguarda a lógica patenteia que é um espírito de escola um espírito brilhante uma envergadura para ter sido escolhido o vaso o meu vaso escolhido para que Paulo escrevesse as cartas e muitos ainda questionam porque que se estuda as cartas de Paulo ontem circunstancialmente na atividade mediúnica a companheira abriu uma página do livro Vinha de Luz se eu não estiver errado questão 143 143 143 cartas espirituais livro Vinha de Luz Emmanuel Emmanuel Paulo diz assim o correio do céu nunca se interrompeu desde que a inteligência humana se colocou em condições de receber a vibração dos planos mais altos não cessou o pai de enviar-lhes apelos através de todos os recursos em razão disso a inspiração edificante nunca faltou as criaturas e na atualidade com a intensificação do intercâmbio entre os círculos visíveis e invisíveis a face do espiritismo evangélico que restaura no mundo o cristianismo na sua pureza essencial as cartas espirituais são mais diretas mais tangíveis grande parte dos estudantes contudo seguindo a velha corrente do indiferentismo em reparando essa ou aquela página edificadora procura avidamente os nomes daqueles a quem são dirigidas se há conselhos sábios devem ser para os outros se surgem advertências amigas ou severos apelos devem ser igualmente para os outros e compacta assembleia de companheiros demonstra singular ansiedade para receber mensagens particularistas com apontamentos individuais para prevenir tais extremos recomendava Paulo que as epístolas dedicadas a determinada igreja fossem lidas e comentadas em diferentes santuários para necessária fusão e dilatação dos conhecimentos elevados as cartas espirituais de hoje devem observar idêntico processo somos compelidos a reconhecer que todos somos individualmente portadores de um templo interno saibamos extinguir as solicitações egoísticas e busquemos em cada mensagem do plano superior a consolação o remédio o conselho ou a advertência de que carecemos quando soubermos compreender as pequeninas experiências de cada dia com a luz do evangelho concluiremos que todas as epístolas do bem procedem de Deus para a comunidade geral de seus filhos Emmanuel vinha de luz lição 143 cartas espirituais o texto do livro dos espíritos nos chama atenção de novo porque nós vivemos num processo em que notabiliza-se o indivíduo quando ele faz diferente e nós muitas vezes nos curvamos a estas evidências que são sagradas importantes para quem as vivem mas perambulamos como moscas em torno da luz dos indivíduos que estão lutando para tal em detrimento da necessidade de auto iluminar prestando atenção nas cartas que estes companheiros estão lendo para nós no nosso movimento do século 20 no Brasil nós tivemos vultos importantes dentre eles Francisco Cândido Xavier um indivíduo uma alma boníssima sensível que reencarnou com um compromisso de fazer de empreender uma luta pessoal estamos estudando o livro cartas de uma morta no estudo do livro dos espíritos na FIAC essa madrugada eu fiquei passeando por alguns textos sabem que tem alguns companheiros espíritas que rechaçam essa obra porque ela é cheia de contradição é o primeiro livro do Chico não tem valor mas eu gostaria de trazer uma reflexão para vocês estudem esse livro se ele pode ter algum erro aqui ou acolá prestem atenção nessas missivas porque são epístolas e que se elas foram autorizadas pelo alto sobre a tutela de Emmanuel que estava sobre a jurisdição de Paulo de Estevão e aí a cadência ou a hierarquia vai atingindo as culminâncias se essa obra foi editada ela tem uma razão de ser e essa obra é da mãe que volta do mundo dos espíritos para contar para o seu filho como é foi a experiência dela e é a mãe eu gostaria de chamar atenção não foi o André Luiz com a sua envergadura científica não foi Humberto de Campos com a sua desenvoltura literal filosófica não foi Emmanuel no seu sentido o exegeta do profundo estudioso das letras cristãs no além não foi Aulus Asclepius nenhum dos mentores nenhum daqueles cristãos dos tempos primitivos que se transformaram os pais da igreja antiga da patrística que se transformaram em mentores para trazer as mensagens que desenvolve a doutrina espírita nos nossos tempos e nos tempos futuros foi a mãe e essa mãe veio consolar o seu filho e nesse consolo num ato de profunda bondade e de profundo amor porque é uma mãe que volta para consolar o seu filho ela vem embalar o seu filho em conselhos extraordinários para que ele pudesse entender que ele era uma alma que tinha reencarnado para lutar e que ele ficasse atento porque se ele não empreendesse essa luta com vigor com insistência com perseverança com dedicação com amor as cordas do instrumento que era a mediunidade dele iria se enferrujar então ela diz assim ser pobre ser simples para que você possa sempre se lembrar daquele que foi o exemplo de simplicidade e de bondade de perseverança porque ele pegou a cruz e foi até o cume ele foi até o fim e graças a Deus Chico Xavier fez isso e o que nos chama muita atenção não é ficarmos presos aos feitos do Chico que são belíssimos mas enquanto eu uso discursos que o exemplo dele é incomparável que eu vou perambulando em cima de tantos e tantos e tantos exemplos eu posso estar me distanciando da minha necessidade espiritual porque eu estou enxugando o gelo a minha necessidade espiritual é de fazer luz na minha intimidade as cartas o endereço delas são bem definidos são cartas espirituais para um espírito que sou eu Paulo de Tarso se colocava como miserável porque o espírito quanto mais vai se aproximando da luz ao invés de se candidatar aos planos da euforia o picadeiro da fama aonde se vincula a bajulação ao aplauso e com isso vamos nos distanciando da essência que é a simplicidade e como espíritos que trazemos que temos o atavisma do poder da glória efêmera da terra nós podemos em nome dos céus estarmos caminhando para o vale do inferno e citando o nome de Jesus por muitos lugares que nós vamos Paulo de Tarso se coloca como miserável porque ele vai percebendo o alcance da mensagem do senhor a cada momento e os espíritos quanto mais evoluídos mais se sentem miseráveis e mais percebem que eles estão em franca batalha e é óbvio que essa batalha ela é ela tem a sua especificidade de acordo com a graduação com a posição com o espaço com o convívio com a missão que cada um possui eis que o precursor João Batista na visão de Jesus o maior na história dos hebreus dos judeus até João Batista Jesus afirma que João é o maior dos nascidos de mulher João é o maior mas no reino do céu João é o menor por isso no capítulo 11 do evangelho de Mateus João Batista envia dois discípulos seus discípulos da verdade da ciência da filosofia mas discípulos de João ainda das personificações ele envia dois desses discípulos por que dois nós falamos da dualidade João o intelecto a sabedoria planificada no entendimento filosófico envia dois discípulos para Jesus para questionar para questionar és tu aquele que havia de vir ou esperamos outro capítulo 11 do evangelho de Mateus versículo 3 e Jesus respondendo disse Elias ide e anunciai a João as coisas que ouvis e vedes ouvis e vede porque aqui é filosofia e é ciência operacional os cegos veem e os coxos andam os leprosos são limpos e os surdos ouvem os mortos são ressuscitados e aos pobres é anunciado o evangelho a doutrina espírita nos apresenta a ciência filosoficamente ela nos coloca diante da verdade de onde viemos o que estamos fazendo o que podemos fazer e quais são as consequências e nós temos um grande laboratório que comprova porque os cegos veem os coxos andam os leprosos são limpos e os surdos ouvem os mortos são ressuscitados os mortos falam conosco eles voltam eles nos trazem missivas e por que que Jesus deixou por último para dizer e aos pobres é anunciado o evangelho aos pobres da terra o evangelho é anunciado para os ricos dos céus que se escondem ou que se mobilizam ou que operacionalizam como pobres da terra bem-aventurados são os cristãos que se voltam para servir os pobres da terra bem-aventurado quando escolhemos o nosso tempo para cuidar do filho do calvário que é de Jesus se nós com esse atavisma que trazemos com essas remanescências com essas reminiscências com essas tendências do nosso passado egóico não nos candidatarmos a curar feridas não no plano discursivo que é muito belo fácil empolgante se não nos candidatarmos a caminhar diante da providência que pode nos colocar diante do sangue do suor do sacrifício da dor da fome do desespero continuaremos trajados muitas vezes brilhantemente com títulos com reconhecimento com aplausos na galeria de discípulos de seguidores de Jesus mas no fundo no fundo ainda estaremos miseravelmente falidos e há de chegar um tempo que iremos nos recordar disto queridos amigos senhoras e senhores Paulo de Tarso encerra a nossa noite dizendo dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor porque ele nos auxilia no entendimento nos convida para servir a lei de Deus e lidarmos com a nossa realidade ainda conspurcada mas acima de tudo com a nossa condição de aprendizes e por isso felizes por estarmos caminhando na direção na direção da luz porque o Senhor é a luz do mundo e um dia seremos ou reconheceremos que nós que nós somos que nós somos também luzes não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte brilhe a vossa luz diante dos homens diante de nós mesmos o reino dos céus não está lá fora ele é garantido aqui dentro que o Senhor nos abençoe e com a saudação dos cristãos dos primeiros tempos nós nos despedimos dizendo ave 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 Cristo até a próxima oportunidade com o programa o estudo das cartas do convertido de Damasco Paulo de Tarso que assim seja